Deus amado e querido, nos inclinamos esta manhã na Tua presença. E eu sei que hoje é o dia que as comportas dos céus se abriram. E o Senhor vai nos surpreender com a providência financeira em nossas mãos. É agora, meu Pai, enquanto eu estou orando com os Teus filhos, que o Teu Espírito se manifesta em nossas vidas. Que o Teu Espírito visita nosso ser, contempla as nossas necessidades e ordena o milagre. Faz com que Teu povo creia. Abençoa a casa do Teu povo, a vida do Teu povo. Restitui, Senhor, em todas as áreas do Teu povo. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que ora comigo, estende agora a Tua mão, por favor. Recebe providência, recebe surpresa, recebe o melhor de Deus para a Tua vida, em nome de Jesus. Legenda por Sônia Ruberti